Música Duas semanas depois de ter sido anunciada a inexistência de medicamentos para os doentes de tuberculose nos centros de referência em Benguela, o Supervisor Provincial para o Combate à Doença anuncia que o problema está resolvido. Felizmente nós comemoramos o dia 24 de março e domingo e neste momento, infelizmente, sábado chegaram também os medicamentos que estavam em falta. Neste momento nós estamos a fazer a distribuição dos mesmos para as unidades. O responsável afirma, no entanto, que as quantidades hora recebidas vão suprir as necessidades, mas por apenas 90 dias. O Drogas Combinadas, que é o composto, nós recebemos 734.304 comprimidos. Nós temos a outra associação, essa é para a primeira fase. Nós temos a segunda fase, que é a associação do etambotol e isoniazida, que nós recebemos 536.928 comprimidos. Temos uma associação também da rifampicina e isoniazida, que é 550.600 comprimidos e o etambotol simples, simples, que é 50.000 e isoniazida também 50.000. Nós temos uma quantidade que nos vai mais ou menos para 90 dias, 3 meses. Está ultrapassada a questão de falta de medicamentos para tratamento da tuberculose em Benguela.